A polinha, essa macaxeira a gente tirou pra poder botar no fogo. Agora pensa uma macaxeirinha boa. Ela é enxuta, só tem só esse talinho no meio. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Tá vendo aqui, esse talinho aqui no meio? Ela não é taluda, tem delas que é cheio de talo. Tá desfocado aqui. Aí, focou. Aí o talinho, só esse talinho aqui no meio. Aí tem muita pessoa que tora assim, esses pedacinhos assim, pra poder descascar. Não, eu toro é assim. Um lado, toro o outro. É fácil assim, como é que eu descasco. O agudindo assim, assim, assim. Ó. Olha como é o processo. Agora essa macaxeira ela tem uma desvantagem, que ela tem a casca agarrada. Tem delas que é bem soltinha. A gente começou a tirar, ela desenrola assim que nem seja papel. E essa aqui não. Essa aqui é uma agarrada, mas também é uma coisa. É uma macaxeirinha que enxuta. Você cozinha ela, ela fica massuda. Tá? Ó. Massa. Ficha. Tá vendo? Aí começa aqui, ó. Quando é das outras, isso aqui só é enrolando assim, ó. Essas outras é solta. Aquelas macaxeiras rosas. Manteiguinha. E essa aqui é um tipo de macaxeira. Eu não sei nem qual é o nome delas. Então, aí. Deixa eu ter a casca agarrada. Tá vendo? A rosulte é... Nem um plástico. E essa aqui, o acessamento dela é assim, ó. Essa faquinha aqui, ninguém vai me ignorar. Essa faquinha aqui, já tá com 30 anos. Eu peço e ela. Aí ralafou o cabo. Primeiramente, quando eu compro uma faca, o que é que eu faço? Faca de cozinha. Eu toro o bico dela e arredondo. É pra não ter nada de acidente. Não gosto de faca pontuda em cozinha, não. E minhas facas também não é muito amolada também, não. Eu não gosto de amolar faca bem limada, não. Porque pra lá que a gente se corte, Aí vai o... O corte, a vez... Quem é diabético, o corte não sai, ela faz assim, não, viu? Aí eu já tenho aqueles certos cuidados. Eu lembrei da minha mãe, um tempo... Ela era diabética, aí foi... Um tempo ela se cortou. Tava recalhando uma faca e se cortou. Aí quase perdiu a mão. Era amputada a mão dela. Ainda... Ainda... O médico, o médico ainda falou de amputar o dedo. Só por causa de um cortinho bem nevezinho. Aquela que ela teve com a faca. Aí foi... Passou umas... Aí foi... Nós lavemos com... Com o almexo. O almexo é muito bom pra desinflamar. O processamento que a gente fez tão bacana. A gente até... Ela tomava também as golinhas de almexo também. Que a almexo é boa também, pra retomar, pra alipar o sangue. Aí. Aqui, se ela vai e pinicar do tamanho que quiser. Bora do alá com a almexo, né? A almexo tá... Aquele processamento que eu fiz no cajun. Aquele dia. Apliquei o... Apliquei o... O leite... O leite do chum, não foi? Foi. Aí foi... Eu tirei as... As folhas que tinha o chum. Ó como tá nascendo. Legal. Acho que não vai dar, não. Tá bonito, ó. Tá enfoiando. As folhas fininhas já. Parece que valeu, viu? Aí vai... Vai ter também outro processo também. Diz que é melhor ainda do que o leite com fumo. É... Diz que é a urina de... Do... Do gado. A gente apara a urina e bota um copinho. Desse descartável. 10 litros d'água. Aí vai dar um banho. Com a... Com a... Com a provisadeira. Dá o banho. Eles que matam... Os fumo. Os gatos que querem... Diz que secar a rua da palma. Aí eu não fiz não. Mas o que eu quero fazer? Só pra provar mesmo. Eu gosto de passar uns... Uns dicas. Pra pessoa. Aquelas dicas que serve. Que eu já soubeu delas. E... E... Que é sucesso. Eu não gosto de passar nada. Porque eu ouvi falar dos outros. Os outros... Os outros... Os outros... Diz que é bom. Não. Eu só sei. Eu só digo que tudo é bom. Porque eu já usei. E vi o vegetal. Aí eu cortei isso. Não gosto de ver. Ó. O recato de banana. O que quer que tem aqui, ó. Aguenta o peso. Aguenta o peso. Essa banana aqui é uma banana pão. Mas não é. Um tipo de banana pão diferente. Ela... Ela é... É uma banana. Ela não é muito adocicada, não. É só comer pra gente pequena. Pra dar uma diabetes. Aí ela já é uma banana. Gosto de... Gosto de... De beijo. Aí ela... Ela já é assim meia... Gosto de maçã. Assim meia azedinha. Assim de maçã. Assim. Mas é ótimo. Mas também tem a coisa. Se a pessoa só tiver de... Trivação de vento. É se dá aqueles pacos. Porque quem come ela. Come bastante ela mesmo. Aí vai ser ter a eto de São João. Mas a gente só escuta só os fogos. Prrrr. Prrrr. A gente só tá só os fogos e direto de São João. Ai, ai, ai. É... É bom vermelho com leite. Que faze ela. Que faze ela. Não sabe não. Eu quero que não... Eu tô comor muito foi. Porque eu era pequenininho. Porque eu não tinha essas coisas não. Não se cuidava mais. Eu vou... Eu comprei aquele renei que não. E que dá. Comando lá, ó. Já tá começando a dar os cajuzinhos. Mas não tá os cajuzinhos. É doente. Meu Deus. Olha. Tá vendo? Esse aqui ninguém não aplicou certo mesmo, mas ficou meio doente ainda, as flores que pegou a aplicação certo, mas esse aqui naquele dia deu um entupimento, aí já tava o sol quente, aí a gente teve preguiça de continuar. Pois ó, não teve muito sucesso não viu, é bom a gente tirar essas folhas que tem essas doenças, mas a gente tem mais, aí não presta não com esses negócios não, com esses cundinantes, outras mina nas outras flotas também, isso é uma doença, não dá, eu vou aplicar o domingo eu vou aplicar é o urino do gado dele, isso aqui, é para poder ver se dá certo mesmo, é para passar essas informações, esse remédio para o pessoal, se isso é melhor de que a gente usar esse agrotóxico, isso dá o fluxo, muitas pessoas jovens que eu já conheci, que já morreu, tava de veneno, a vez deles é tão oparo que aplica, faz a aplicação nas plantas de veneno, sem proteção, sem duro, sem máscara, sem botas, sem nada, sem proteção nenhuma, brincando com sua vida, porque a gente mora, eu vou deixar, eu vou deixar aqui, que é para queimar eles , naquela que foi varanda, não quero enfim, aí vai, pega, aí vai e toma, cosa aí, reminds aí,、 nem quando amam, mas que tá com brakezeira, porque tem veneno, tem É lindo, tem gente, a gente inventa esses remédios da gente caseiro, é melhor do que a gente tivesse o veneno. E outra coisa que é caro, o veneno é caro, esses agrotóxicos que a gente põe nas plantas, por subir da vida mesmo. Aí vai e não sobra para eles, faz nada, tá certo, tira muito legumes, as pessoas que envenenam esses legumes, tira mais, mas acontece que isso é mais prejuízo, porque todo recontrol de agrotóxicos vai envenenar, gasta por sua saúde. Eu acho que depois perde o dia da vida, porque perde a vida, porque aquilo ali está diminuindo no seu ouvido, vai ter muitas coisas que é diminuindo aí. Não, carro só melhora, esse negócio que a pessoa já deixou a natureza, mas já deixou também a inteligência humana também, ele tem que querer, nós estamos querendo não, porque nós sempre tem inteligência, dá para perder essa coisa. Essas caixas, igual com esses pezinhos de macacilha, essas caixas dão o que o governo dá, que é feito de brito e de veneno, aquele veneno nos projetos, aí vai, leva, tem que entregar lá, processamento banal, não tem de a gente descartar ele não, porque eles é de plástico e a natureza não come assim plástico não. Aí eles vai recicla, aí vai para aquela parte. Aí um rio de nós ganhou um cachorro daquela, só acredito que ele disse que a água era porra. Na hora que ia pegar a água, porra e porra e porra, pior que o casniça, o veneno. Pior que o casniça, o veneno, aí não dá. Aí, ele foi de seis na caixa, não quis não. Não precisava para cozinhar, não precisava para lavar roupa, porque se lavasse a roupa, ficava contaminado. Aquilo, ele fica, ele diz que ficava com mau cheiro na roupa. Aquilo não presta nada. Mas sai igual a sua fruta, eu acho que isso ficou para minar também a fruta também. Passa com mau cheiro também, não. De jeito que ficava com mau cheiro na roupa, fica com mau cheiro também, pega o gosto também na fruta também. Olha, esses pés de salfinho aqui, espera aí, esses pés de salfinho aqui, ele já está marmeando. Não vai achando que eu protei esse ponteiro, não é, Paulo? Aham. E nunca acabou, não? Aí a roda fica por cima e a roda não morre, não. Eles têm uma estufa assim que protege eles. Calfeirinha assim que está com falta de eu botar mais, para subir para a parede. Aí, agora, Paulo, ele vai ficar com uma ponteira lá na rua, né? Deixa a farinha de entrega, já está em casa, mas o que é que faz isso? Como agora pediu? Achei, onde foi para dar essa macaxeira? O inciso vai, 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 o mesmo, é aquilo aqui, essa receita aqui. Ó, macaxeira receita. Que é para fazer a farinha de fogo, já rendeu as farinhas. O pessoal já está cobrando, já está faltando lá no armazém de roneta. Essa farinha de fogo. Aí vai, que tem mulher hoje. Deixa eu ver, hoje é sexta. Domingo já pode sacar ela. A gente está estendo aqui mesmo. E aqui é assim, gente. Agora, para vocês incrementarem o vídeo, para ficar bom, vocês pegam e se inscrevem no canal. E apertam o sininho para receber as notificações. E não esqueçam de dar o joinha, ó. Aí está tudo bom. Quando alguém me chamar de caipira, me orgulha e não tira o direito que eu tenho. De vestir esse meu jeito simples e nem de falar com o sotaque que eu tenho. Eu sou filho de um homem da roça, que com as mãos grossas pelo seu empenho. Fez de mim um caboclo educado, orgulhoso e honrado por vir de onde eu venho. Eu sou filho do interior, onde mora o amor e a simplicidade. Nossa terra exporta tesouro, alimento é o ouro que vai pra cidade. Meu estilo é motivo de risos, mas lá onde eu vivo é a universidade. Onde um homem aprende na lida o valor que a vida tem de verdade. De onde eu venho sem luxo e enfeita, a caixinha do leito é a teta da vaca. O meu peixe não vem congelado, eu pesco no lago ao pé da cascata. Lá em casa temos muita água e nada se paga, ela vem pela calha. Majestosa ela desce da serra e por cima da terra abundante se espalha. Com meu pai aprendi que plantar é fazer germinar uma vida no chão. Com meu velho aprendi o valor de plantar o amor pra colher união. Aprendi que não chega na frente comendo a semente pra se alimentar. O caráter o homem não compra se colhe o que planta. E o caipira sabe plantar. E o caipira sabe plantar.